Bruno de Carvalho dá passo atrás. Processo ativo e endemol não avançou. Bruno de Carvalho, quando foi expulso do Big Brother Famosos, fez uma conferência de imprensa onde fez declarações polémicas. Na altura, o antigo presidente do Sporting, acusado de exercer violência doméstica contra a namorada, afirmou, a Liliana está quase em cativeiro e eu garanto que isto trará consequências graves para todos aqueles que fizeram queixas. Caluniaram e difamaram. Todas estas pessoas vão ter de responder em tribunal por causa daquilo que fizeram e continuam a fazer. Vamos também fazer uma exposição muito forte e a entidades que têm a ver com este programa a nível internacional. Porque é fundamental que as pessoas, sobretudo quem detém os direitos, percebam o que é que se passou e a gravidade daquilo que se passou. Acrescentou. Um ano depois, em entrevista à revista Nova Gente desta semana. Bruno de Carvalho admite que desistiu de processar a TVI e a produtora em demó. Isso teve que ver com objetivos que tinha em termos da vida. Do meu bom nome, da minha dignidade. Como as coisas se resolveram, não houve necessidade.